Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo de God of War aqui no nosso canal. Tá muito divertido, mas pelo que tudo indica, estamos chegando ao fim do game. Enfrentamos no último vídeo o que pareceu ser o último boss, o último chefe, e quem imaginava que o Baldur era o mestrão final do jogo. Logo que a gente encontra ele ali no começo do game e supostamente a gente o derrota, o mata, né? Jamais que passa pela cabeça que a gente ia encontrar ele de novo aí como um dos caras mais poderosos e encardidos do game. Enfim, foi o que aconteceu e agora com o Baldur definitivamente morto, Freya contra nós. Nossa, e o entusiasmo por terminar a história, vamos continuar. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento dos jogadeiros e já deixo na descrição do vídeo aí o link pro canal de cada um. Então dá uma olhada lá. Se você é novo aqui, tá chegando agora, caiu de gaiato, não sabe nada sobre o meu canal, seja muito bem-vindo. Dá uma espiada no meu conteúdo, vê lá, e se você gostar, se inscreva, beleza? Vamos que vamos! A última luta com o Baldur, meu Deus, foi muito tensa, muito bonita, né? De certa forma, e se vocês não viram, na boa, meu, vai lá e espia, porque, cara, valeu cada pancada que a gente deu na cara daquele safado, meu. Foi muito legal. Então vamos que vamos. Agora, pelo que o Kratos disse, né? Vamos pra Jotunheim definitivamente. Odin é muito inteligente, quase tanto quanto pensa ser. E ele coleciona profecias. Se fala do futuro, ele põe na coleção. Dá passar a ideia de que ele é onisciente, mas o objetivo é ter controle. Controlar o futuro, controlar o destino. Ele controlaria cada reino de cada terra, se pudesse. Ele quer eliminar qualquer possibilidade de resistência. Mesmo que você nunca tenha sido uma ameaça, ele pode achar que no futuro vai ser. Ou seja, não importa como ele soube antes de vocês, o importante é que ele tinha razão. Que droga. Que droga. Aí fica incógnita, né? Será que vamos aí um dia encontrar com Odin e tal? Porque, aparentemente, parece que não, né? Nesse jogo, não. Seria muito divertido sentar a lapada na cara dele, velho. Igual fizemos aí com Odin... Odin. Igual fizemos aí com Zeus no game anterior. Cá entre nós foi a melhor cena do jogo anterior. Que aí? Preparados? Nem eu. Abra uma passagem pra Jotunheim. Cara, eu acho que agora vai. Mano, se não for assim, eu já chuto tudo aqui e chega de vídeo. Pelo amor de Deus. Que enrolação pra chegar nesse lugar, meu. E o Jotunheim. Garoto, a cabeça. Prepare-se. Ah, é. Peguei. Tomara que isso não faça você explodir ou coisa assim. Hã? Não tinha pensado nisso. É melhor a gente conversar mais sobre isso. Não, você vai ficar bem. Pronto. Uou! Que cheio desagradável! Caramba! Agora, garoto! Deu certo? Deu certo. Devemos estar perto. Bom, o que estamos esperando? Acha que é longe? Vamos ver. Mano, que sensação, cara. Uma palavrinha só antes de continuar. Vocês não vão precisar de uma cabeça em decomposição estragando o momento. É melhor eu esperar aqui. Isso é entre você e o menino. Sim. Mas se alguém te encontrasse... Respeitos macios e perfeitos de Siv. Vocês conseguiram. Desculpa. A gente tinha que ver isso. Ah, não. Não, 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 não. Tá bom, droga. Tá bom. Cuide da cabeça até voltarmos. Eu consigo. Não, não consigo. Beleza. Pronto. Vamos. Encontre o pico mais alto de Otunheim. Cara. Meu, esse é o final do jogo, cara. Mano, eu tô muito apreensivo. Vocês não têm ideia. Tô vendo o pico mais alto. Logo ali. Chegamos. Finalmente. Verdade. O que tá fazendo? Não tenho mais nada a esconder. Maluco. Que cena linda, velho. Mano, arrepia, cara. Podemos ir? Falta tão pouco. Nossa. Garoto. Meu, é emocionante. Sério, de verdade. É emocionante, cara. Nossa. Ai, caramba. Garoto. É emocionante. Só pensei ter ouvido vozes agora. Oi. Tem alguém aqui? Que lugar é esse? Todos devem ter vindo pra cá quando deixaram Midgard. O que sobrou deles. Por que fizeram esses rostos? E se esses forem todos os gigantes que saíram vivos de Midgard? Não são muitos. Odin e Thor, estragando tudo pra todo mundo. Onde eles estão agora? Os gigantes voltaram pra casa pra sobreviver. Mas não sei se deu certo. Hum. Quem é o guardião? Eu devia senti-los. Mas não. Esse lugar tá morto. O que eu ouvi com eles? Por que a mamãe mandou a gente aqui? Uma pergunta é respondida e surgem mais duas. Eita. Ai. Tinha água com o desinco. Eita. 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 Mano, é a mulher dele, né? Somos nós. Quando conhecemos a serpente do mundo. Mas como? Eita, mano. Tava tudo previsto. Eles sabiam tudo o que ia acontecer. O dragão na montanha, o construtor. Todas as gravuras. Isso é a nossa história. Não. É a sua história. Caramba. Mas. O que isso quer dizer? Que eu não era o único que tinha segredos. Você não sabia. Ela era uma giganta. Eu sou um gigante. Caramba. Por que ela não contou? Ela nos mandou aqui pra encontrar isso. Mas. Era só falar a verdade. Sua mãe devia ter bons motivos. Baldo não foi enviado pra me achar. Estava atrás dela o tempo todo. Sem saber que eram só cinzas. Se ela tinha um plano pra nós. Eu confio. Seja o que for. Aliás. Ela não errou até hoje. Vamos lá. A gente tá tão perto do fim. O que dói o coração de saber. Sim. Nós estamos. Eita. Isso não aconteceu ainda não, né? Ixi. Tem coisa ainda, hein, meu? Cara, que revelação, meu. Olha. É da mamãe. Ela esteve aqui. Ela viu cada passo antes que fosse dado. Como se estivesse com a gente. Protegendo. Nos levando pra casa. Vamos terminar isso. E eu achei que não tinha mais revelação nenhuma no jogo. Olha, cara. A mulher já tinha previsto tudo. E ela fez com que eles chegassem aí, né? Foi de propósito, né? Caramba. O que é aquilo lá? Um braço? Eita. Tem um monte de gigante. Aí. Vai. Não. Vamos fazer juntos. Filho. Ah! Chamou de filho, cara. Meu Deus. E aí E aí Cara, conseguimos Conseguimos, que jornada, que jornada Meus amigos, que jornada Eu te amo, mãe Os gigantes Todos eles se foram Não tem mais nada aqui Vamos Vamos Bom, eu sei que a mamãe era gigante Então eu sou parte gigante e parte deusa E parte mortal Certo Acho que só não entendi uma coisa Meu nome na parede Os gigantes me chamavam de Loki Eita, pega Loki Não Puta merda Não acredito Cara, o moleque é Loki O deus da trapaça Ou era pra ser, né? Não sei Nossa Ai, caramba Concluído As cinzas da mamãe Volte para o templo de Tyr Acho que agora faz sentido Por que ela quis vir pra cá Cara, concluímos Mas Ela sabia que estaria assim? Ela queria que a gente visse isso? Queria que a gente contasse? Ou guardasse segredo? Eu Não sei O que a gente faz? Confio no que você decidir Ah Então Por que que Smichel não deve ser por um deus? Não Ele foi um soldado Um espartano Um grande guerreiro? Todos os espartanos são Todos os espartanos são Treinamos desde o nascimento Nossa vida era disciplina, dever, batalha e morte A vida era cruel e nós a acolhíamos assim Mas Atreus de Esparta era diferente Ele sorria até nos piores momentos Ele era feliz Ele nos deu esperança De que mesmo sendo máquinas de guerra Ainda existia a humanidade em nós Bondade Quando ele precisou dar a vida em batalha Seu sacrifício salvou inúmeras pessoas E virou o jogo a nosso favor Eu levei pra casa com seu escudo E o enterrei com todas as honrarias espartanas Sua lembrança me confortou em tempos difíceis Uau Você contou uma história boa O Mimir perdeu É, faz sentido Chamar o filho de Atreus por honrar o amigo, né? Demais Cara, agora Meu Eu tô ainda O moleque é o Loki Mas e aí, cara? E agora? Nossa, a cabeça dá um boom Liga Quantas coisas, né? Ainda a gente vai ver Sobre esse moleque nos próximos jogos DLC, sei lá Não sei se teremos DLC Tomare, né? Sensacional Que jogo, galera Que jogo Que jogo Que jogo Olha eu indo pra luz, né? Não É aqui Se quiser ir pra casa Eu entendo Mas aposto que tem valquírias corrompidas por aí pra libertar Outras pessoas pra ajudar Talvez a mamãe também tenha mandado a gente pra cá por causa disso Bom, o que Atreus de Esparta faria? E o que o Loki faria? Que nome estranho Ainda bem que escolheram o seu Ai, ai, ai Ai, ai, ai Rapazes, como é bom ver vocês Acho que já enjoei de toda a simpatia dos anões O que aconteceu, Mimer? Eles tiraram medidas até demais E depois começaram a discutir por causa do clima Aonde quer que a gente te leve? Que tal até os confins de qualquer lugar Menos aqui Continue explorando Conclua favores para os anões Liberte dragões Eita, pega Viaje pra Musfelheim e Nifelheim Encontre novos itens na loja Pra obter equipamentos poderosos Com eles Você pode derrotar todas as valquírias corrompidas lendárias Caramba, aí a gente vai Com certeza A localização de todas as valquírias corrompidas Foi revelada no seu mapa Aquele símbolozinho ali com asas, né? Cara, é bem comigo que o negócio vai ser osso A história terminou, né? Mas pelo jeito tem muita coisa pra fazer ainda E esse aqui a gente vai buscar platina, hein, galera? Com certeza Esse aqui merece Até porque a gente não sabe Quanto tempo vai demorar pra Termos outro God of War, né? Então vamos atrás da platina E do jogo 100% Agora a gente tá voltando aqui pra casa, né? Pra poder dar uma descansada E depois seguir com a missão, né? Finalmente em casa Parece que faz um século É meio gelada Mas depois de ter uma casca de árvore na bunda Já é um avanço Hora de pescaçar Vou dormir o inverno todo Meu, que dor no coração Que acabou o jogo, cara A história, né? Isso serve Durma Nem precisa pedir Anos depois O que foi isso? Seu arco Tá pegado Puta merda Cacetada Caramba, olha Até foguei Meu Deus Caramba Cara O Thor Na porta Nossa 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 Meu, eu tô Eu tô abismado ainda, velho Caramba Que final Ah, não vai dar pra aguentar Quando que sai outro God of War? Pelo amor de Deus Caramba O Thor foi bater na porta dos caras Meu Tem muito ainda A se explorar Nessa mitologia nórdica E eu tenho certeza Que assim como eu Vocês estão abismados E ansiosos, né? Pra continuação disso aqui Quando sair Se Deus quiser A gente traz no canal também Pessoal Muito obrigado Cada um de vocês Que acompanharam a saga God of War Aqui no canal Eu não tenho palavras Pra agradecer O carinho O comparecimento De cada um Nos vídeos, né? E olha O jogo Não terminou Não mesmo Até porque Vocês viram ali Que tem muita coisa A ser feita E eu vou trazer A busca da platina Aqui no canal Não sei ainda Se eu vou fazer Em forma de live Se eu vou gravar vídeos Nesse formato Que a gente gravou A série, né? Mas de uma maneira Ou de outra Eu vou sim Trazer pro canal A conclusão De tudo que tem Pra se fazer Nesse game Que pra mim Olha Vai levar O jogo do ano Temos muito ainda Pra ver ainda Esse ano, né? Tem Spider-Man Tem Red Dead Redemption 2 O que também Vai dar uma briga boa Com God of War Mas olha Sei não Eu acho que Esse aqui leva Galera Uma coisa Que eu gostaria De testar também É o modo Insano Do jogo Que é a dificuldade Extrema E pode ser Que eu traga No canal Pequenos vídeos Mostrando algumas Partes mais complicadas Mas eu quero sim Terminar Zerar o jogo Na dificuldade Mais insana Possível E convido vocês A virem comigo Beleza? Então tem muita coisa Pra fazer Vamos fazer tudo isso Juntos Se Deus quiser Muito obrigado Mais uma vez Se gostaram do vídeo Não esqueça de avaliar Compartilhar Comentar Que isso ajuda Bastante Ajudem o canal A crescer Eu serei Meu Sou né Eternamente grato A vocês Beleza? Se não é inscrito No canal ainda Tá chegando agora Como falei no início Seja muito bem-vindo Espia meu conteúdo E se você gostar Vai lá Se inscreva Marca o sininho Pra receber as notificações E vamos que vamos Que tem muita coisa boa Pela frente Nos esperando Valeu pessoal Um abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Atreus Atreus Você está pronto Tô Mas Tive um sonho estranho O Fimbulwinter Ia acabar E o Thor Veio atrás da gente Aqui em casa Foi só um sonho Mas era diferente Parecia real Parecia O futuro Então vamos nos preocupar No futuro Hoje Temos outras coisas A fazer Venha Tchau 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 E aí